Olá, amigos, muito bom dia a todos. Terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Este é o AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. No programa de hoje, reportagens, entrevista, previsão do tempo, além dos indicadores do mercado agrícola, destaques também do portal AgroLink. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Hoje nós vamos falar sobre a expansão da agricultura 4.0 aqui no Brasil. Notícia boa também, vinda de Santa Catarina, onde a produção de trigo deve dobrar. As últimas informações da saúde animal também serão destacadas nesta edição. Em agrolink.com.br você vai saber que o estado de São Paulo prorrogou a vacinação contra a fitosa. O pedido foi autorizado pelo Mapa, pois o imunizante estava em falta em diversos pontos do estado. O preço do milho também voltou a subir. Boa notícia. Após oito semanas em queda, os valores tiveram recuperação no mercado interno. Na soja, a semeadura está próxima do fim. A umidade do solo em regiões produtoras começa a ficar baixa, mas a ausência de chuvas permitiu que os trabalhos avançassem no campo. Também há notícia no portal que a menor procura por banana prata já reflete nos preços. Atenção, a fruta teve a maior desvalorização entre os produtos pesquisados pela Conab. Na mandioca, a cotação permanece em alta. A demanda pela matéria prima, por sua vez, esteve firme. Estes alguns dos destaques de capa do nosso portal. Além do podcast e do nosso site, você também pode ficar atualizado e por dentro de tudo o que acontece no agronegócio, assinando a nossa newsletter. Então, não perca tempo e seja mais um agroassinante do AgroLink. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre o trigo. Isso porque o estado de Santa Catarina deve dobrar a produção do cereal. Como nos conta a repórter Elisa Malicheski. Muito bom dia. Olá, bom dia, Rivas. A produção de trigo em Santa Catarina deve dobrar na safra 21-22. Conforme a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a EPAGRE, o aumento deve chegar a 103% na produção do cereal. Esse crescimento é consequência direta da alta na área plantada, que subiu 77% em comparação com o ciclo passado. Além disso, a produtividade também teve melhora, com resultados 15% superiores à última safra. Em contraste com o resultado catarinense, o Paraná sofreu com estiagens que devem impactar negativamente na produção do estado. A expectativa inicial era de que os paranaenses escolhessem 3,9 milhões de toneladas, mas o número foi reduzido para 3,2 milhões de toneladas. Os números completos da produção de trigo na região sul do Brasil estão todos lá em agrolinque.com.br. Rivas. Muito obrigado pelas informações do trigo. Vamos falar sobre as novas tecnologias no campo. Uma nova pesquisa apontou que mais de 70% dos agricultores brasileiros usam tecnologias aplicadas para otimizar as atividades na lavoura. Sobre este cenário no campo, a gente conversa agora com um especialista em gestão empresarial e gerente de vendas da IFM, Robson Rodrigues. Com esta expansão no campo, hoje, as empresas do setor olham de maneira mais atenta para o agronegócio? Sem dúvidas. O agronegócio é um grande vetor da nossa economia. Segundo a CNA, o agronegócio alcançou a participação de 26,6% no PIB brasileiro em 2020. Bastante alavancado pelo investimento em tecnologias de ponta, que permitem uma previsibilidade mais adequada da produção das agroindústrias e das lavouras. E esse direcionamento leva as empresas a olhar de uma forma mais profunda para o agronegócio, permitindo que eles vejam, criem oportunidades importantes de negócios. E esse investimento em tecnologia, ele não favorece apenas o agricultor, que ele ganha em produtividade e rentabilidade, mas também os fornecedores de tecnologia abrindo oportunidades. Sim. Hoje no Brasil, nós já temos uma conectividade suficiente para expandir a agricultura 4.0? Este é um dos pontos de maior desafio. Em diversos pontos, em diversas áreas do nosso país, em especial no campo, em lavouras, fora dos grandes centros, existe uma escassez muito grande da disponibilidade de sinal de celulares, o que torna, por diversas vezes, a conectividade impraticável ou no mínimo difícil. Inclusive é fácil perceber ao sair de uma capital como São Paulo e dirigir por algumas horas rumo ao interior, à medida que os prédios, as casas começam a desaparecer, a instabilidade do sinal é visível. Alguns estudos da ESALC, da USP, falam inclusive hoje sobre termos apenas 23% do espaço agrícola brasileiro com cobertura de internet. Então existe um potencial muito grande de melhoria nesse processo, para que garantam a alta produtividade do setor e esses avanços esperados com relação à agricultura 4.0. Enquanto isso é desenvolvido, enquanto a internet, a conectividade é desenvolvida, também é possível trabalhar com soluções as quais chamamos de stand-alone, que não dependam efetivamente de uma conexão externa, de uma conectividade externa como 4G, 3G e 5G. Ou seja, o agricultor pode ter uma agricultura inteligente conectando a sua planta, a sua fazenda, mesmo que a conectividade externa seja limitada. Então esse é um desafio muito grande, é muito importante que exista investimento público, investimento privado, para que esses aspectos sejam melhorados e fomentem mais negócios nessa área. Agora, Robson Rodrigues, essa tecnologia no campo está acessível para os pequenos produtores ou ainda é mais restrita aos grandes produtores? Sim, a tecnologia está acessível para os proprietários de pequeno, médio e grande porte, sem dúvidas. É claro que nós estamos falando de tecnologia de menor e maior escala. Então hoje é possível que um pequeno produtor invista, por exemplo, em um sistema de desperdício de água, porém ele tenha limitações para enviar essas informações a uma nuvem ou algum provedor externo, por exemplo. O grande produtor já pode aproveitar esta mesma informação fazendo cruzamento de dados com outras situações da propriedade, com outras áreas, identificando, por exemplo, a relação entre o consumo de água e a produtividade da lavoura, entre outros. Em outras palavras, eu acredito que cada vez mais o acesso à tecnologia vem se desmistificando e se tornando mais acessível em termos econômicos e sociais. As pessoas, em geral, hoje portam um smartphone, o que há 10 ou 15 anos atrás não era tão comum. E isso vai se tornando desta forma para outros pontos, como drones no futuro, agricultura de precisão, sensores inteligentes e outras ferramentas para ir dos 4.0. E com o leilão do 5G no Brasil, o senhor acredita que nós teremos uma expansão dos sistemas tecnológicos no campo? Sem dúvidas, existem diversas vantagens que o 5G traz para o campo, como, por exemplo, a integração de diversas tecnologias com muito mais agilidade, permitindo que veículos que antigamente eram dirigidos e que eventualmente não tinham um padrão específico, eles se tornem autônomos através de sistemas inteligentes. Drones permitindo ou transmitindo imagens em tempo real, com um menor deslocamento físico de máquinas, de pessoas e consequente economia, entre outras vantagens. O mesmo passo, eu acredito que o 5G vai ser muito difundido nas capitais e grandes centros urbanos inicialmente e ainda é uma incógnita esse processo no campo. Existe uma demanda muito significativa por investimento público, investimento privado, para que essa tecnologia seja de fato expandida. E isso deve levar algum tempo para chegar a todos, não só pela disponibilidade da tecnologia, mas também pelo fato dos dispositivos que nos cercam terem que se adaptar. Não são todas as pessoas, todas as empresas, todos os produtores, por exemplo, que vão trocar o seu smartphone por um aparelho mais moderno em curto espaço de tempo. Então é preciso o amadurecimento dessa tecnologia ao amadurecimento do mercado para que exista essa expansão, inclusive, no campo. Esta entrevista com o Robson Rodrigues, que nos atualizou o cenário panorama da agricultura 4.0 aqui no país. Vamos agora saber como fica o tempo para esta terça-feira. Do Agrotempo, a previsão completa com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Bom, fechando este mês de novembro, trago aqui para os nossos amigos ouvintes um breve monitoramento das chuvas registradas sobre o país. E posso dizer que existe uma clara assinatura das chuvas condizentes com o período de Laninha. Ou seja, essas chuvas ficaram abaixo da média no centro-sul do país e acima da média desde o norte do Mato Grosso do Sul, região mais central de Minas Gerais, até o norte e nordeste. E claro, em algumas outras localidades, essas chuvas não tiveram uma boa distribuição. E como exemplo dessas chuvas irregulares, trago o monitoramento de ontem. Na estação de Santa Terezinha, no nordeste do Mato Grosso, houve o registro de 104 milímetros. E numa estação vizinha, no município de Vila Rica, cerca de 80 quilômetros, o registro foi de apenas 8 milímetros. Bom, e o que nós temos para esta terça-feira é o avanço de uma frente fria pelo oceano, que vai provocar o alinhamento das instabilidades na região sudeste, metade sul do nordeste e partes do centro-oeste. O destaque para essas chuvas fica para o estado de São Paulo, sul de Goiás, metade sul de Minas e Rio de Janeiro, onde as instabilidades serão fortes, provocando chuvas intensas. E existe o potencial para a queda de granizo no leste do sudeste. Por outro lado, as chuvas diminuem no Mato Grosso do Sul, especialmente no oeste e sul do estado. E o tempo fica firme em praticamente toda a região sul. Lembrando, Lucas, nas demais áreas, as chuvas podem ocorrer na forma de temporais de verão, de forma rápida, isolada e com potencial para serem localmente fortes. Por hoje é isso, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente terça. Muito obrigado pelas informações e a gente segue em frente destacando as ações do MAPA, uma vez que o Ministério da Agricultura entregou os chamados títulos de adesão ao sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal. Oito consórcio de inspeção de produtos de origem animal. Com o reconhecimento, os produtos registrados pelos serviços de inspeção municipal vinculados a estes consórcios podem ser comercializados em todo o território nacional. O reconhecimento desses consórcios beneficiará 26 municípios do Mato Grosso do Sul, 40 de Santa Catarina, 29 do Rio Grande do Sul, 30 do Paraná e 17 de Minas Gerais. Os consórcios que receberam os títulos são participantes do projeto de ampliação de mercados de produtos de origem animal para consórcios. A ministra Tereza Cristina destacou que a adesão do SISB por meio dos consórcios possibilitará a inclusão da pequena agricultura que muitas vezes não consegue ter acesso a esses sistemas. O SISB-POA faz parte do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária e busca padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para garantir a inocuidade e segurança alimentar. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações e antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos atualizar os indicadores econômicos do milho. Saca de 60 quilos abre a terça-feira sendo vendida a R$ 88,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 83,00 em Alta Mogiana, São Paulo, R$ 80,00 em Uberaba, Minas Gerais, R$ 86,50 em Campinas, no estado de São Paulo, R$ 75,00 é o indicador do milho em Rio Verde e Goiás e também em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui, uma ótima terça-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!